Olá, queridos alunos, vamos continuar a nossa pele. E, continuando a outra aula, eu passei a base em volta. Agora, o que a gente tem que fazer? A parte branca juntar com a parte da cor da pele, tá bom? Como que a gente faz isso? Ou com a espuminha, a gente vai batendo e trazendo ela pra fora, assim. Ou a gente vai fazendo assim, com o dedo mesmo. Aí vocês olham e veem o jeito mais fácil pra vocês. Eu prefiro com a espuminha, porque com a espuminha não fica com a marca do dedo. E vou trazendo até pra longe, assim. Trazendo todo. Aí, depois, o que eu faço? Passei a base e aí eu vou trazendo de cima pra dentro. De fora pra dentro. Pra ficar essa misturinha. A gente não pode ver aonde termina o branco e onde termina o bege. Tá vendo? Fica meio misturado, não fica uma linha. Talco para se lá. Ó, tá vendo? Quando eu fecho o olho, fica enrugado. Então, eu vou arrumar o olho e vou passar. Não. Melhor. Eu vou arrumar embaixo, porque sempre enruga embaixo. Vou selar primeiro embaixo. Vou selar primeiro embaixo. Depois eu vou selar em cima. Pra não ficar a marca de enrugado. Não quero ninguém com marca de enrugado. Agora, enche e passa bastante talco na sobrancelha. Pra ele selar bem. E... Faça talco no rosto do dia. Tanpa a respiração. Pra não é quatro talco no nariz. Tá vendo? Tem de nada. 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 Pronto. Pronto. Agora, com o blush, eu tenho um pancake vermelho, mas vocês podem usar um blush bem forte. Vamos marcar uma bochecha bem forte, porque afinal de contas é palhaço e tem que exagerar. Bom, pode exagerar. Narizinha de resfriado, nariz de resfriado. Nariz de palhaço e nariz de resfriado. Beleza? Próxima aula, vamos fazer os olhos, tá bom? Beijos, até.